Fala galera, tudo bom? Meu nome é Thiago e hoje eu vou dar continuidade ao nosso primeiro vídeo sobre o tratamento da gagueira. Bom, no vídeo passado eu comentei sobre dois pontos, né? Lembram? Ó, dois pontos. Que um, o primeiro ponto era perder o medo, a vergonha, se expor. Eu sei que isso não é fácil. Isso é uma coisa que eu também lido até hoje. Não é tão fácil assim, viu? Que agora eu travei no não também, né? Mas, é possível. Com muita força de vontade, determinação, dá pra conseguir. Segundo ponto, que eu tinha falado no vídeo passado, era a respiração. Lembra? Lembrando que era para fazer esse exercício de respiração guardando o ar na barriga, enchendo a barriga de ar e não o peito. Isso também é muito importante. E eu comentei sobre fazer esse exercício todos os dias, dez vezes por dia, né? É dez deitado e dez de pé ou sentado. Mas, um é deitado e o outro é sentado ou de pé. Beleza. Isso aí, é só para você ter um melhor controle da sua respiração. Porque fala exige muito, muito da respiração. Quem não é gago, faz isso de forma inconsciente. Ele nem percebe isso. Mas, para nós que somos gagos, nós temos que falar soltando o ar. Inspira, né? Daí soltou o ar. E nesse soltando o ar, é que você fala. E é isso hoje que nós vamos aprender. A partir de hoje, toda vez que você for falar com alguém, ou ler, ou seja, seja o que for. O que você vai fazer? Você vai, ó, respirar e daí você solta a fala. Bom, eu estou lendo um livro que é muito interessante sobre um dos principais problemas do gago. Que é esse aqui, ó. Ixi, está meio ruim aqui, ó. Aqui o vídeo, ó. Aqui, ó. Ansiedade Augusto Cury Esse livro aqui é um livro até meio ruim de ler ele. Porque ele tem uma abordagem bem, tipo, técnica, bem... É... bem profunda sobre o que é ansiedade. O que gera a ansiedade. E... e... enfim. Mas, hoje aqui, o tema do livro... Fica a dica. Leiam... leiam esse livro, ó. Augusto Cury Ansiedade. Como enfrentar o mal do século. Esse é o nome do livro. Autor Augusto Cury. Bom... É... o seguinte, ó. Eu vou ler aqui, só pra vocês, tipo, ter uma ideia de qual é o exercício da semana. É que você vai respirar, enchendo a barriga de ar, e vai ler bem devagar. Ó. Você sofre por antecipação? Acorda cansado? Não tolera trabalhar com pessoas lentas? Tem dores de cabeça ou muscular? É bem provável que você sofra de Síndrome do Pensamento Acelerado. SPA. Bom... Isso aqui foi só um exemplo. Pegue livro... Revista... Qualquer coisa que você goste de ler, ou coisas que você não gosta de ler. Cara, isso não importa. Mas faça esse exercício que vai ser muito bom. E é isso. Falou. Abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.